Tô no meio do mapa, gente. Tenta fazer G1, velho. Acho que nem deveria fazer 1, deveria fazer check, alguma coisa assim. Checa no do vídeo. Peraí, pra falar o quê? Rembrands. Vou pegar o G1 do 3, tá? Pega comigo o 7. Dá W, só apoio. Pega G9, porque eu sou o G1 mesmo. Aham. Uhum. Eu dou 10. Um pouco por mês que segui, mano. Olha só, não tem BH, né? Sim, eu tô sprint. Ah. R7, é. Vem se tá blinkando. É com o play tile dele. Esse aqui vai ter que ver aí. Tá ruim, né? Ah, acabou o Rembrands, então mantendo o Rembrands. Sim. Aham. Aham. Tô brincando. Vai procurar o save. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não me achou. Eu vou lá, eu vou matar. Tá, vai lá então. Só tentar descer. Não, mas eu... Acho que vai comentar a fêmea. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que eu quero levantar o instrumento? Se ele tentar pegar hit me, você levanta o instrumento. Levanta, levanta, levanta. Eu errei o time, você acha que você consegue salvar? Eu ia ter que tentar me dar instar heal, porque eu vou ter que dar um jeito de fazer alguma coisa boa. Uhum. Voltou direto. Consegue salvar? Sim, até pra dar instar heal que me não f***. Meus errosa de imóveis Tá, sei Tá, zona m*** que eu vou colocar em 7 Vou colocar em 7 Vai poupar 9 dupla, será? 9 dupla eu não sei velho Miato põe para o outro lado Tá 40 aqui Eu vim, eu não vou pegar lá O Miato vai se curar, pelo menos ele tem meu kit ainda, aproveita isso Eu vou pegar o Gendo 7, mano ele vai vir pra cá passando pro 9 stealth ele matou 7 meu kit está 7 ele foi pro 9 tem é o 8, 9 e 7 me achou chegou a 7 tenta ir pro 5 mas acho que não passa muito tá indo 9 e ta stealth eu acho no space tank ou no privado é um trigenzão muito foda pode ser o felon será que ta vindo em mim certo ta vindo em mim ta to bem bege aqui bolux bolux bom dia bom dia acho que vou dar seringa ai isso vai ser agora agora vai agora vai agora vai ai 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 Abre da poupa de banho Um dia tá salvado né Não, não era pra ser curado não Ah tá ficando gente no meio mano, aço Certeza? Tá voltando eu acho Ele tá olhando no meio, o Elias tá achando ele Ele vai ter que cortar a gente de qualquer forma Aí vocês não podem fazer esse parado Tá indo andando comigo Vou passar você, viu? Vou passar então Não se derrambeu ainda A proposta vai estalgem do matar Vai estalgem do 5 E vai voltar Vai pé? Vou tentar descer Ah, eu acho que vai... Vai em você, eu acho Não, vai em mim Eu vou descer Meu kit está 7, viu? 7 tipo, mais para o caminhão Ah, give up, give up, tá? Give up, ele foi 9, é 5, 8, 7, 8, 9, 3 Vai continuar Oxe Seu boneco não fugiu pra mim Sim Archbishop não Ele vai descer base vai Vai descer base? Sim, sim Deus Oh, por favor Pai Eu vou sim E eu vou para esse mapa Vamos ver Por favor Deixa eu vender O que estão? Eu vou para esse mapa Você tem que destruir Você tem que destruir O que é isso? O que é isso? E eu tenho que destruir O que é isso? Eu vou para esse mapa E aí por meio do mapa, mais ou menos, só. É, 5.8. Uhum. Não, ele vai vir aí e vai voltar. Viu, tá voltando. Nossa, por que eu imagino? Lá pra shake, ele vai ficar no miato, ele vai ficar no miato. Tem gente, é? Pra direção da shake, porque tá o trigênio tudo aqui. Na mini-builder. Tenta ver se é. Ah, vou ficar pelo dentro da shake e jogar pelos pontos. Vou shake. Ah, tá bom. Tá de repente, é isso? Não, eu acho que não. Provavelmente. Vai me roucar no... Vai me roucar no... Não, ele tava sem. Ah, agora? Não, só... Tá indo pro 9, tá? 9 direto. Tem um derivação. Green, green. Clarence. Clarence. Esse é o Fafu Batata. Consegue? Desaparecer? Aí a gente coloca a shake, reseta. O Batata não tá se pegando direito. Ah, tá. O 8 na mini-build é um 8 mais pra frente. Mas qual vale mais a pena forçar dupla? O 8 mais pra frente, que é o 5. Tipo, ele não é deitamente 5. Vocês vão andar reto aí, vocês vão achar o genio. É literalmente reto aí. Ah, tá, já. Tá boa, pode ser? Tá perto do 9, Batata? Ele tá andando perto. Calma, ele tem... Ah, eu acho que vale mais a pena o rei leão, porque ele não tem visão, mano. Pode ser também. Não é ruim não, porque o rei leão... Quer passar por trás do rei leão ali? Não, Batata, você é pro 9. Você não pegou. Tranquilo, valeu, valeu. Cuidado, que ele tá procurando. Ok. Eu peguei o meio aqui, peguei o 5 aqui. Hum, nível. Nossa, pode até que é o último stack do green. Hum, hum. Tem pallet pra cair? Não, ali eu dropei a pallet que ele tá doado agora. Vou ficar pro save, mas vai bloquear todos os gens mesmo. Hum, hum. Ele tá comigo no 9 ainda. Hum, tinha que fazer. Ah, complicado. Vai estar o Fafu, meu. Vai estar o Fafu. É, aproveita que não tem obsessão que não vai ter aura. Ele tá indo direto pro rei leão, velho. Tá. Tá bloqueado tudo por 1 hora. 40 segundos só. Sim. Tá no canto do 8 aqui. Desarro 3 gen, caro pra caralho. Ele já chutou esse gen do 9 quantas vezes, mano? Algumas, né? Cara, é que deu muito bem mais. Algumas, né? Então, foi pelo menos umas 5 vezes. Pelo menos. Uhum. O do 9 é o mais fácil de fechar o gen agora, tipo, de regressão. Ele tá ali pelo rei leão. Talvez ele suba a rei leão. Tá em cima do rei leão. Ah, você tá perto do gen do 7, né, Mel? Aham. Tá voltando pra cá. Ele vai procurar fundo. É. Eu morro, não. O que eu faço com você, né? Ele volta. Eu tô aqui dentro. Tá vendo o rastre. Segundo o rastre. Perdão, perdão. Vem com o gancho. Vou tentar descer. Uhum. Não vai dar. Vou ficar pro save do miato, Batata. Tranquilo. Se quiser pegar o 7, é, fudeu. Dá um insta-reus. Eu uso um insta-reus. Eu uso um insta-reus. Eu sei. Tá indo andando pro 7. Como se é elite, Batata? Vai ter que pegar 5 pra não ter o 7 no fundo mal. Aham. Aham. Vou tentar descer. Você tá onde, Batata? Eu tento fazer 5, mas... Tenta resistar o Batata. Eu vou pegar não. Ele tá dando pra onde vocês vão passar. Ele tá acampando ali pelo nome. Ele tá me procurando? Ele tá me procurando. Ele tá, ele tá. Vou arriscar 5. Não me achou, não me achou. Então, agora ele vai me ver. Me ver... Mas ele não vai quebrar. Me reseta aqui, Batata. Se você ficar com um self, Wand, pra eu conseguir... Nossa, mas eu fudeu, mano. Me posiciono. Fiquei em lugar ruim. Nossa, ele não me viu, não me viu. Tá de boa. É que ele tá preocupado com um gen. Acho que ele não vai te ver aí cedo. Ele vai procurar depois, só. Pois eles estão hesitando no meio do mapa. Uhum. Você tem que passar e pegar o gen do 7, mano. Só passa pelo canto 4 ali e pega o gen do 7. Dá pra arriscar. Vou tentar passar. Isso aqui tá foda, velho. Ele tá perto do... Do Rei Leão é foda, cara. Não tem como ele não ver a gente, mano. Mano, eu tenho sentido. Eu pego esse gen do 5 na cara dele, mano. Não, não. Você tem que pegar a dupla. Eu peguei 9. Forcei 9. Comecei 9. Se ele vir em mim, gruda algum gen dupla, mano. Ele vem do 97, vem do 97. Vem do 5, vem do 5. Ele vem do 5. Vem do 5, vem do 5. Ai, eu vou ser. Tá indo. É 9, é 9. Vai voltar. Então pega o 7, Batata. Pega o 7, pega o 7, pega o 7. Ele vai segurar aqui e vai vir pra mim, tá? Ele vai 7, vai vir pra mim, tá? Não, acho que vai 9. Heartbitch 9. Tô sem visão, tô sem visão. Tá 7, ele tava xixitado 7 pra mim. Pega o dupla 7, você vir em mim. Tá comigo... Tá comigo, tá comigo. Tá comigo. Tá comigo. Vem dupla 9, me. pra mim no nome da boca para subir um mapa pega 7 é um break bom então eu queria jogar não pegou acho que agora o mundo é o menos então tem que tentar cometer o jantz não tinha ido que é res não vou salvar o batata foi direto foi direto foi direto eu vou tentar salvar insta talvez você vai conseguir pegar o gen insta tenta pegar insta volta, volta, volta cometeu limite, cometeu limite vou voltar, vou voltar, só vou bater foi nao, foi nao, foi nao 9 direto cara, não tinha do PN vai voltar o gancho, volta o gancho vai pro seu gancho agora ele vem no gancho vai pro seu gancho vai pro seu gancho vou pegar do PN 7 agora, dá pra pegar 9, será? bora não, bora não, bora não bora, bora volta, volta, volta mano, no máximo era resistar, mas... não, não da pra resistar, não da pra resistar ei, to aqui vai pegar o batata, será? não, não, não pegou não não pegou não, pegou não não pegou não tô indo pro canto do 9 aqui, ô mato ah, não consegui lidar, mano do 2, do 2 vai chutar o 9 ah, mano, eu não tinha do PN do batata que porra ah, não, meu PN, acho que o meu PN foi no segundo lanche também não, zonbra que o batata? não, não sei não mas acho que ele tá... ele tá procurando o Mieto aqui levanta aí o Mieto, o batata levantando o break ou ele acha que vai ser você, eu acho não sei se ele me viu não ele tá aqui, ele tá aqui comigo ah, aí você moscou, mano tinha que ter levantado pra ganhar tempo hum, é, devia mas tá bom eu vou dar a volta tem que pegar 7 o Mieto, foda-se ele vai, vai 9 ele vai 9, ele vai 9 ele vai 9, ele vai 9, não dá a volta de pegar 7 eu tô desejando a 9 não, não achou não, tá vindo em mim, tá vindo em 7 tá vindo em 7 agora eu 3G em porto, mano meu Deus ele tá procurando, ele tá olhando você e o vai pegar nada, vai querer me ver já você tem um break se ele não pegar ainda é isso ele mudou ele vai voltar levanta a tua o 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